Quatro pessoas ocupavam o Corsa, três perderam a vida, duas passageiras e o condutor. Sobreviveu um carona. As duas mulheres que estavam no banco traseiro foram ejetadas do veículo. Tivemos a solicitação de apoio do SAMU para atender uma colisão frontal, um autocaminhão, uma carreta e um veículo com quatro passageiros. Chegando no local, a gente constatou que haviam três vítimas em óbito. O SAMU, o médico, constatou o óbito e havia uma vítima, um passageiro frontal do carro. Estava com sinais vitais estáveis, consciente, orientado, mas com lesões graves. Ele estava com as pernas presas no painel do veículo. A gente fez o rebatimento do teto do veículo para conseguir acessar a vítima. O trabalho não parou por aí. A sequência exigiu muito cuidado. Posteriormente, a gente cortou as portas, cortou as estruturas do carro para expandir ali e abrir espaço entre o painel e a perna da vítima. E assim a gente conseguiu retirar ela ali com tempo hábil, dentro de um extremo cuidado, porque no momento que você expande o painel de um lado, ele empurra do outro e pressiona mais a perna. Então, é um trabalho bem minucioso, um trabalho difícil de ser feito com calma. Apesar de toda a pressão ali, da agilidade que tem que ser feita, a gente tem que ter a tranquilidade e a calma de ir fazendo o trabalho com calma para não agravar a situação da vítima e conseguir, de fato, liberar ela das ferragens. O SAMU foi quem realizou o atendimento pré-hospitalar. Caminhou para Pato Branco, a vítima politraumatizada. Apesar de estar com sinais vitais estáveis, ainda era bem preocupante a situação dele. As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o isolamento do perímetro. Os familiares já estavam no local e acompanharam todo o trabalho das equipes. Os familiares são próximos aqui do local do acidente, então alguns vieram a pé até o local aqui. E uma situação bem difícil, a gente não sabe como apoiar eles, a gente tenta dar uma mensagem de força para eles, para esse momento de dificuldade, eles conseguirem superar, mas a insistência é grande de querer estar junto, estar próximo, querer olhar, querer observar. E a gente tenta inibir essa situação, porque é uma imagem que vai ficar na mente da pessoa para o resto da vida. Então, para uma mãe ver uma situação, uma cena dessa aqui, é muito traumático. Então, a gente isolou o local aqui com muita dificuldade, com conversa, com diálogo aqui, tentando acalmar eles, fazendo oração, pedindo para Deus dar força para eles nesse momento de extrema dificuldade. A gente fica comovido com a situação, a gente sente a dor da família, mas a gente tem que ter o pé no chão aqui, tentar levantar eles e dar um apoio para eles. A colisão ocorreu por volta das 11 horas da manhã desta sexta-feira, na rodovia em Chopinzinho, sentido ao município de São João. As vítimas moravam na comunidade Nossa Senhora Aparecida, em Saudade do Iguaçu. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos. A polícia esteve no local para as devidas providências e orientou os motoristas. O IML de Pato Branco fez a remoção dos corpos após o trabalho de perícia. A pista ficou bloqueada por mais de duas horas, filas nos dois sentidos da rodovia.